Que a sociedade pudesse compreender o verdadeiro papel do corretor de imóveis. Muita gente confunde o corretor de imóveis com o vendedor de imóveis. E é uma interpretação ruim, negativa, para a própria sociedade. A profissão de corretor de imóveis, quando foi regulamentada pelo Congresso Nacional, quando o Estado Brasileiro resolveu fazer dela uma profissão oficial, foi visando segurança patrimonial à sociedade como um todo. Então o profissional corretor de imóveis só se justifica a sua existência pelo fato de que ele vai proteger uma parte contra a desonestidade da outra. Ou mesmo proteger ambas as partes, evidentemente, porque nós fazemos um trabalho que é um trabalho isento. O corretor atua na transação com o objetivo de trazer tranquilidade às partes que são contratantes numa transação imobiliária. E é evidente que nós temos assistido aí pelos noticiários, nas revistas especializadas, no jornalismo investigativo, que o número de pessoas desonestas na sociedade é muito grande. E o ser humano, infelizmente, tem este problema. Na menor oportunidade que ele vê de levar vantagem sobre o terceiro, ele não pensa duas vezes, ele age no sentido de levar a vantagem. E aí é que está a importância do corretor. Quando um corretor de imóveis está cuidando de uma transação, a mesma obrigação, o mesmo caráter ético que ele tem frente àquele que está vendendo o imóvel, ele tem também frente àquele que está adquirindo aquele imóvel. Então, o corretor de imóveis é obrigado a manter total isenção dentro de uma transação imobiliária. Inúmeras são as vezes que nós profissionais, corretores de imóveis, somos cotejados por clientes no sentido de esconder alguma coisa na transação, para que ele possa levar a uma vantagem indevida sobre aquele outro que está fazendo negócio com ele. E é um grande dilema, porque nós não podemos aceitar. E, via de regra, o cliente acaba desistindo, porque nós não compactuamos com a desonestidade. Então, a profissão de corretor de imóveis é algo muito mais sério, sublime e muito mais útil para a sociedade do que a própria sociedade pensa. E eu acredito que o Brasil esteja a um passo de ficar como é nos Estados Unidos. Lá, ninguém faz negócio se não for através de um corretor de imóveis, que responde por perdas e danos a ambas as partes, por qualquer aspecto que dê problema naquela transação que ele esteja assessorando. Então, o corretor, ele é sempre um profissional de dois clientes. Ele nunca trabalha para uma das partes. Em especial aqui no Brasil, normalmente é o corretor que cuida dos interesses daquele que está comprando e daquele que está vendendo. Por isso, esta profissão tem que ser levada tão a sério e o cresce tem que ser muito rigoroso no sentido da apreciação das denúncias que nos chegam a fim de corrigir os desvios éticos disciplinares de seus membros quando tal ocorre. Mas é importante que a sociedade saiba disso. O corretor de imóveis é o único anteparo do qual as pessoas dispõem para ter o seu patrimônio protegido. Pense nisso e na próxima transação imobiliária, busque um corretor ou uma imobiliária. Não dispense esse trabalho. O prejuízo poderá ser muito grande. Obrigado pela atenção.